Antes de mais nada, dê like, se inscreva, compartilha e seja membro. Agora fiquem com o vídeo. Oi, é... Letícia, né? Primeiro período, história. Tudo bem? É, você é nova aqui na cidade, não é? De onde você é? Rio de Janeiro? Ah, legal. É... Bom te ver, espero te ver mais vezes por aqui. Meus corredores, né? Então tá, eu tô meio que atrasado pra aula, então... A gente se vê por aí. Tá bom. Quer saber? Eu tava pensando aqui se... Você não gostaria de ir depois da aula e sair pra tomar um café ou ir no cinema, fazer alguma coisa? Sim? Tá bom. Eu te espero depois da aula, então. Pode ser? Tá bom. Tchau. Tchau, gente. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.